Fala aí galera, beleza? CaduGaming na área! Hoje eu vou trazer um teste pra vocês, é nostalgia, né? Do Nerdfly Speed, Monstro Wanted, poderando aí, GTX 750, Juntamente a comparação que tá na descrição do vídeo, Pra alguém tiver alguma dúvida, e bora lá gente! Levando que esse jogo aqui, vai ter teste também com a Intel HD gráfico, viu gente? Assim que eu terminar o teste, Gente, tá mostrando a resolução 1024-1668, Porque o jogo não propõe free screen, né? Então por isso que eu tive que colocar um programinha aí, Que dá a resolução máxima do monitor, Mas não tá nessa resolução, E qualidade avançada, é claro, com tudo no máximo, né? Como vocês podem ver aí, né? E vou deixar rolando o FMS After Banner aí, Vou fazer uma corridinha aí, e bora lá então! Faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui, Faz muito tempo mesmo, vamos ver o que vai virar aí! Caralho, esqueci que eu deixei as marchas no manual! Jogo aqui, gente, vixe, marcou a época, né? Muito jogo de carrinho aí, muito foda mesmo! Muita gente aí esperando um FMS igual a esse daqui, E não sai de jeito nenhum! Jogabilidade muito boa, Tô jogando até eu que sou ruim pra jogar de carro, Até agora eu não tive nenhuma batida brusca! Ai, foi só falar! Fodeu tudo! Acho que eu não carreguei o Nitro, que não tá carregando, É que eu montei esse carro personalizado, Esqueci de colocar Nitro nele! Dá aquela vacilada em bater lá, e eu perdi posição! Dá aquela vacilada em bater lá, e eu perdi posição! Do que ele dá isso? E aí? Eu estava fazendo isso aqui! E aí? Tô jogando-se! Um jogo deantly! Você vai vu de lá, tá pegando-se! Tô jogando-se! Um jogo de lá. Tô jogando-se! É! Tô jogando-se! De novo cara, bati no mesmo lugar, nossa, que em ultimo. Bom, vocês podem ver, gente, jogo roda super lisa nessa placa aqui, né, foi mais uma gameplay nostalgia. Vou mostrar algumas coisinhas, não sei se muita gente viu também, né. Tô com tudo desbloqueado aqui, tem uma pá de carro aqui, um monte de bagulheira aqui. Uns carrinhos da hora personalizados. Tem esse saboru aqui da... pode adicionar mais carro também, eu tenho vários, ó. Vou mostrar tudo pra vocês verem aí. Dele os mais modestinhos, os mais foda. Esse aqui é massa, né, ó. Ó o Viper. O Viper é muito louco, né, ó. Esse foi o carro que eu corri. Esse é o... bicho, hein, esse é o top mesmo, hein, caralho. Eita porra. Tô louco, né. Bom, galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aquele like, hein. Favoritar o vídeo, se possível, curtir o meu trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.